Nas últimas horas, uma depredação aconteceu em alguns pontos aqui da nossa região. Veja só, a informação que nós temos de pessoas no local são que moradores de rua atearam fogo em colchões encostados na parede do antigo posto de saúde. Este prédio abriga hoje uma unidade da 17ª Regional de Saúde. É um patrimônio tombado pelo patrimônio histórico. As marcas ficaram na calçada e também na parede do posto. Sem contar o Teatro Municipal, Zaquio de Mello. Este é o edifício Júlio Fugante, um dos mais antigos edifícios localizados no centro de Londrina. Bem na esquina da Celso Garcia com a senadora Sousa Naves. E em frente a ele, um outro prédio, também bastante antigo, fica localizado. Este aqui já foi por muitos e muitos anos o posto de saúde, o centro municipal de saúde. Era aqui que tudo aconteceu, uma espécie hoje de Secretaria Municipal de Saúde. Mas era aqui que as pessoas vinham tomar vacinas, que vinham se consultar, que vinham fazer diversos exames. Hoje o prédio ainda funciona, ainda é da Prefeitura Municipal. Mas os chamados moradores de rua, infelizmente, estão tomando conta de toda essa região aqui da Praça da Concha Acústica. E olha o que eles fizeram. Aqui foi um colchão, que eles simplesmente resolveram meter fogo neste colchão e detonaram uma parte da parede. Os moradores que perceberam o incêndio sendo registrado, rapidinho vieram para cá e conseguiram apagar as chamas que aqui estavam. O colchão ficou bastante danificado, já foi retirado desse local, que inclusive é tombado pelo patrimônio público. Para que se tenha uma ideia, nós estamos bem pertinho da nossa concha acústica, em que os moradores têm que fazer, duas vezes por semana pelo menos, alguma atividade aqui, para evitar que os moradores de rua continuem tomando conta desse local. E infelizmente rola muita droga por aqui. Desta feita, resolveram protestar e botar fogo no colchão, bem no pezinho do posto de saúde.